Oi, AES aqui no Brasil, tudo bem? Meu nome é Elton, eu sou IST, Product Manager de B2C, sou aluno do AES aqui em Maceió. Vamos falar agora sobre análise de dados e antes da gente começar eu tenho uma grande pergunta. E se você pudesse prever o futuro? Imagine que você está no meio da sua gestão e você quer saber se você vai conseguir bater a meta ou não, se você vai conseguir ultrapassar ela ou não. Bem, tenho boas notícias, a gente consegue saber isso, como? Através de análise de dados. E uma das formas de a gente analisar os dados é através do pódio, da nossa central OGX. Bem, mais especificamente, para vocês terem ideia, a gente pode clicar aqui nessas três barrinhas e na central OGX e depois a gente vir para a parte de Leads. Então, clica no New Leads, aqui em cima a gente tem vários aplicativos, a gente vamos aqui no New Leads. Clicando em New Leads, a gente vai aparecer essa partezinha daqui, o aplicativo em si como um todo. E para a gente conseguir ver e estudar melhor o nosso escritório, enfim, as áreas aqui no Brasil como um todo, a gente aplica filtros. E como é que eu aplico filtros? Basta clicar literalmente aqui nesse simbolozinho de filtros e escolher os filtros que você quer utilizar para analisar. Bem, nesse caso daqui, eu escolhi fazer uma análise dos leads desse mês, desse mês de fevereiro. Sempre colocar esse mês, assim que virar o mês, ele automaticamente já fica como o mês atual, tá? Se vocês escolherem esse link daqui, essa tag no caso, né? Esse filtro. Criado em, eu selecionei este mês, quando eu cliquei em comitê, selecionei o comitê da ESEC em Maceió e quis ver todos os leads que estão com todos os status. Então, desde os status em filtro até o open, tarará. Depois que eu apliquei esse filtro, só cliquei fora dele, para ele sair, e ele me mostrou os leads que a gente tem. Para a ESEC em Maceió, no dia atual, temos dois leads. Então, está aparecendo aqui o número 2 e os dois leads. Eu não quero ter esse trabalho de, novamente, fazer esses filtros e tudo mais, para poder estar analisando. Então, eu clico em privado, nessa parte daqui de views privado, e vou clicar em adicionar. Porque assim eu posso adicionar filtros privados para mim mesmo. E toda vez que eu voltar para esse aplicativo, eu posso clicar nesses filtros e ele vai automaticamente me mostrar. Então, eu clico em adicionar. Coloquei o título que eu quero ver desses filtros. Coloquei em minhas exepições privadas. Não coloque em equipe, senão vai para a ESEC no Brasil todo. E toda ESEC no Brasil vai receber essa notificação. Coloque em dividir por. E eu coloquei na parte dividir por status interno. Depois, só cliquei em salvar. Quando eu salvei, eu consegui ver, só um minuto, quando eu cliquei e salvei aquele filtro, na verdade, depois eu salvei vários filtros. Eu consigo ver aqui nas minhas exepições privadas e fazer uma rápida análise de como estavam também os leads no mês anterior, o total. E aqui ver um por um, como é que estava essa quantidade em status. O mês atual, eu queria, eu fiz um leads também para ver de onde é que eles estavam vindo, de quais tags. Então, tag de origem, temos um lead aqui vindo do Google. E coloquei também filtro para o semestre, para vermos também a questão de como é que está os cursos que eu estou conseguindo receber. Então, se o podio estiver todo atualizado, a gente consegue estar vendo também, fazendo essas análises mais profundas. Então, a gente sempre mantém o podio atualizado, tá? Mas a gente também temos outras ferramentas. E quais são essas outras ferramentas? Temos o Expa, vocês podem estar fazendo análise no Expa, vendo também como é que estão os seus leads, a questão de aplicantes nele. Temos a Net Tracking. Net Tracking, tanto Net Tracking da nossa área de B2C quanto da nacional. E sugiro também vocês criarem suas próprias centrais, suas próprias dashboards, como eu criei aqui no ano passado, para fazer algumas análises. E é isso, Tim. Muito obrigado. Espero que tenham aprendido um pouquinho aí sobre análise de dados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.